Oito horas em ponto, bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal Gente nesta segunda-feira, 6 de maio de 2024. Hoje, o Grupo Bandeirantes de Comunicação completa 87 anos. Há exatamente 87 anos, no dia 6 de maio, lá em 1937, a Rádio Bandeirantes fazia sua primeira transmissão. E, desde então, estamos aqui na luta para levar a você, nosso ouvinte, nosso assinante, você que consome o nosso conteúdo, a melhor informação. Sempre ao lado da população. Imagine nesse tempo todo quantos fatos não passaram aqui pelos microfones de todas as empresas do Grupo Bandeirantes. Mas, mesmo assim, com tanta história, com a presença tão forte da Band na vida da população, ainda somos surpreendidos pela realidade. E, às vezes, surpreendidos negativamente. O que acontece agora, meus amigos, no Rio Grande do Sul é algo sem paralelo. Na história do Estado, em nenhum momento, nesses 87 anos aqui, do Grupo Bandeirantes de Comunicação no ar, nós relatamos fatos com tamanha gravidade no Estado e com uma cheia tão, tão significativa no Guaíba e em todos os seus afluentes. É por isso que, hoje, estamos aqui em rede. Rádio Bandeirantes de São Paulo, Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, Band News TV, para contar a você o que acontece nesse momento no Estado gaúcho. O Guilherme Macalossi, apresentador do jornal Gente, em Porto Alegre, ao vivo conosco, nessa cobertura de muito fôlego, feita pela Band desde a semana passada, num momento em que, pelo que nos chega, Macalossi, a chuva deu uma trégua, mas a água já começou a baixar. Bom dia, seja muito bem-vindo aqui, mais uma vez, ao Jornal Gente Macalossi. Bom dia, Thaís, bom dia, Cláudio, bom dia, Sônia, a todos que nos acompanham aqui pela Band News e em cadeia com as rádios do grupo. A água não baixou muito em Porto Alegre, mas em alguns lugares do Rio Grande do Sul, por exemplo, no Vale do Caí, já é possível ver os efeitos da destruição. Em alguns lugares, que já parou de chover, a água baixou já de forma consistente. E deixou para trás as suas marcas, as suas cicatrizes. Vai ser difícil recuperar não apenas um, dois, três municípios, são centenas de municípios do Estado afetados, pequenos, médios, grandes. A capital do Rio Grande do Sul, nesse momento, tem áreas que são intransitáveis, inacessíveis. No caso do centro da cidade, há um problema na Zona Norte, há um problema no extremo sul. E toda a capital agora está diante da possibilidade de ficar sem água. E durante um período considerável, porque como o Guaíba ainda está em um nível muito elevado, a rede de bombeação de água está inacessível para o Departamento Municipal de Águas e Esgoto. E não se sabe as condições dessas bombas quando elas se tornarem acessíveis. Então, você tem aí, ao longo dos próximos dias, uma situação muito dramática. E, nesse exato momento, há uma grande mobilização para resgates. Tem muita gente que está ilhada ainda. Por exemplo, tem regiões do bairro Humaitá, que fica próximo à Arena do Grêmio, na Zona Norte da capital, que estão dentro dos seus apartamentos. E estão lá, aguardando que sejam resgatados pela Defesa Civil, pelo Corpo de Bombeiros. E assim o é também em outras cidades, como Canoas. Bom, Canoas, que é um dos maiores municípios do Rio Grande do Sul, fica na região metropolitana, e está debaixo d'água. Tem uma parte inteira de Canoas que já não existe mais como existia. Eldorado do Sul é uma cidade que não tem um único prédio que não tenha sido atingido. A cidade ficou submersa e a cidade ficou inacessível, ilhada. O próprio prefeito, manifestações, quando foi encontrado, disse que a cidade não existia mais, não existe mesmo. E é a realidade de muitos outros municípios. E é por isso que, no final de semana, nós tivemos a presença do presidente Lula, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do presidente da Câmara, dos deputados, Arthur Lira, aqui novamente, no Rio Grande do Sul. Eles foram trazidos para testemunhar o tamanho da devastação. E nós sabemos como é que funcionam as coisas. Brasília, infelizmente, é longe de tudo e de todos. Então, foi preciso colocá-los dentro de um avião para trazê-los e convencê-los de que a prioridade no Congresso é aprovar medidas emergenciais para o Rio Grande do Sul. É preciso, primeiro, obviamente, resgatar essas pessoas que estão ilhadas. Mas, depois disso, quando nós tivermos normalizado minimamente o acesso aos municípios, nós vamos ter que implementar medidas extraordinárias de reconstrução para o Estado. O que talvez seja inédito na história do Brasil. Cláudio Humberto, direto de Brasília, conosco também aqui nessa cobertura especial do Jornal Gente, falando a respeito do que acontece no Rio Grande do Sul, né, Cláudio? Então, Thaís Macalossi, muito bom dia. A gente continua todos muito tristes e solidários com o povo gaúcho. E aqui em Brasília, o que se fala já são insoluções mesmo, né? É preciso fazer alguma coisa. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, falou na criação de uma espécie de plano Marshall. Esse plano Marshall foi criado no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, para a recuperação econômica da Europa. E a devastação do... Isso é um paralelo interessante, importante, porque a devastação no Rio Grande do Sul faz lembrar mesmo tudo aquilo que aconteceu naquela Segunda Guerra Mundial. E do ponto de vista da destruição. É preciso recuperar o Rio Grande do Sul. E dinheiro é que não falta aqui no nosso país. A gente sabe disso, né? O que falta é dinheiro bem empregado. E, por exemplo, há uma proposta que, inclusive, chegou a viralizar e viraliza nas redes sociais, no sentido de que, em vez de gastar dinheiro público, por exemplo, bancando campanha eleitoral para político, que esse dinheiro, a verba do fundo partidário, mais de 5 bilhões de reais, pelo menos uma parte dele, metade dele, no mínimo, né? Mas deveria ser tudo. Fosse aplicado exatamente na recuperação do Rio Grande do Sul. Há outras formas de se economizar, tirar de um lugar para colocar no Rio Grande do Sul. Por exemplo, os gastos com mordomias, com privilégios, com regalias no setor público. Esses três senhores que estiveram no fim da semana em Porto Alegre, o presidente Lula, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, eles sabem muito bem o que fazer. Eles sabem de onde tirar. A dúvida é se farão isso, né? O presidente do Senado, por exemplo, sem muita cerimônia, propôs um projeto que é a PEC, a PEC do quinquênio, né? Que cria uma despesa para o pagador de impostos de mais de 42 bilhões de reais. Só de acréscimos desses penduricalhos na área de justiça e do Ministério Público. Esse dinheiro, por exemplo, ou pelo menos grande parte dele, poderia ser direcionado, já que há essa previsão, se há dinheiro sobrando para pagar, para se criar novos marajás, mais marajás no serviço público, é dinheiro que pode ser usado na recuperação do Rio Grande do Sul. O deputado Danilo Forte, que foi relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele disse uma coisa que é para deixar qualquer um embasbacado. Ele revelou que não há previsão orçamentária para desastres climáticos aqui no nosso Brasil. E por quê? Ele disse que é da tradição do setor público, insensível como sempre foi, adoram se apropriar do dinheiro do pagador de impostos, mas gastar adequadamente, não. Imagina que é recorrente em todos os governos, quaisquer governos, de vetar qualquer medida, qualquer decisão do Congresso que estabeleça verbas para desastres climáticos. É por isso que não há nem sequer previsão. A proposta do deputado Danilo Forte, inclusive, é usar, por exemplo, o dinheiro das emendas parlamentares. Aquela parte que foi vetada pelo presidente Lula, das emendas de comissão, dá ali a volta de 5 bilhões de reais. Esse dinheiro, por exemplo, ele disse que é bem possível fazer um acordo pelo qual esse dinheiro, em vez de ir para o saco ou ser reiterado derrubando o veto, que seja direcionado para o Rio Grande do Sul. Ou seja, não há dúvida nenhuma de que é possível, sim, tirar dinheiro do orçamento, tirar dinheiro dos cofres públicos para fazer o bem, e não apenas para produzir privilégios. Há também uma ideia muito interessante do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, no sentido da criação de um orçamento de guerra permanente para atender a necessidades como esta, por exemplo, do Rio Grande do Sul, como foi no caso também da pandemia de Covid.